Vídeo dos fias da puta. Olá pessoas, aqui eu vos falo, eu sou o Michael Kiss. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Coisa Nossa. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui, mas hoje estou cá novamente. Mais um raio brasilizante. Nossa, gente, que pisa aí. É um perigo, hein? Numa hora dessa, na hora que caiu o raio, vai matar um. Gente, o raio deixou ele careca! Ou ele já estava antes do raio? Aqui a mais um vídeo no canal Coisa Nossa. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui, mas hoje estou cá novamente. Mais um raio brasilizante. Abaixo, parece, mano. Onde a gente vê acontecimentos que aconteceram pelas coisas do Brasil. E hoje eu vou receber aqui no seu primeiro vídeo. Outras horas. É aquilo Coisa Nossa, o Mount. Olá, Mount. Como é que vai, querido? E aí, fala, Michael. É um prazer, tudo bom? Muito prazer, gente. Eu sou o Mount. E aí, como é que você está? Tá, cara? Muitas live streams? Mas, esses dias aí, estava lá fazendo negócio. Ela está sem voz, mano, porque fica jogando GTA RP, mano. Esse maluco, móia. Onde você está, cara? Mano, nossa, vocês não têm ideia, velho, do que aconteceu. Mano, ontem eu fui... Ontem eu acabei minha live, né? Aí fui abrir a live do Zerão, porque às vezes eu fico entediado mesmo. Aí eu vou abrir a live do Zerão. Na hora que eu abri, ele estava com uma menina, perto de um lago. Tinha um avestruz perto, sei lá o que que era, um ganso. E ele falando assim pra mim, dá um beijinho aqui. E aí, ele beijava ela e ele fazia assim, ó. O barulho do guspe. Eu fiquei, mano... Mano, não tem base no negócio disso. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que esse moleque estava fazendo, mano. Que moleque imbecil, cara. Cara, muitas live streams. Mas esses dias aí, estava lá fazendo negócio, o rapaziada entrou fazendo mó away lá, mó bagunça. Pois bem, Malf. Se você está recebendo essa mensagem, significa que deu tudo certo. Guaraná Antártica te chamou pra você fazer parte do Coisa Nossa, meu amor. Então já vai preparando um bordão. Pois é, cara. Às vezes isso acontece. Eu vejo que uma coisa que acontece muito... Às vezes é foda, mano. Às vezes é foda. Às vezes eu tô aqui de boa, tranquilo. Olha pro lado, tem uma bucetona aberta no meu chat que os caras ficam mandando um negócio de caule, né? Tem essas porra. É, a carinha abrindo o cu, assim. É foda. Às vezes rola uns ganks, assim, de uma galera que eu não entendo de onde vem. Pois é, cara. Às vezes isso acontece. Eu vejo que muito... Não tô dizendo que o Coisa Nossa faz isso. Muito menos o Matheus Canella, um dos caras mais bão. Tô falando que às vezes tem pessoa que manda caule. Vou parar de pausar. Vai preparando um bordão. Pois é, cara. Às vezes isso acontece. Eu vejo que uma coisa que acontece muito em live é as pessoas assistirem ao vivo, né? Pera, eu não entendi. Eles assistirem ao vivo? É. Nossa, mano. Às vezes o Matheus é foda, mano. Uma coisa que eu vi sempre perplexo, assim. Nunca tá gravada a live. Ah, não. Não tá. Não tá. Não tá. Mentira. Tá sim, tá? Tem gente que faz live gravada. Faz rerun. É verdade. Toca a live. Tem gente que faz live gravada. Aí, ó. Tá criticando a rerun? Não entendi. Hoje o Gaules vai passar o episódio de 195 de novo. E eu não criticaria se eu fosse você, tá ligado? Ai, ai. Mas é isso aí. Sejam muito bem-vindos aqui ao Coisa Nossa. Já sabe como é que funcionam aqui os vídeos ou não? Sei. Uma brincadeira gostosa aqui, né? É. E hoje nós veremos aqui algo bem legal, cara. Que são lojas de 1,99. É isso ou não é, Robertinho? Aliás, antes de mais nada, não sei se você já tá aí com a sua latinha, ô Malte. Não tô, porque eu já contou, cara. Ah, tá falando com o Malte. Que aqui onde eu moro não tem. Você tá com brincadeira comigo, Malte. Não tem, não tem lá. Ah, Guaraná? Guaraná não tem. Ah, tá. Você tem que fazer um bordão, já sabe, né? Se eu não me preparei pra esse momento... Ai, que delícia! Mano, os caras têm muito a aprender, né, mano? Primeiro o Alcino vai na bosta do canal. E eles lançam glória a Deus, glória de piso, digo ao povo que fico, sem nem dar o gole no bagulho. Agora o Malte, ele fala o bordão antes de beber. Mano, os caras têm que ter uma aula com os veteranos, entendeu? No caso, eu. Que fiz dois vídeos pra lá. Mas eu sei, tá? Que eu tenho que beber primeiro e depois falar. Entendeu? Gostei, achei atrás. E é bom que ele fez o bordão antes de tomar. É um gênio. Tá vendo? Tá vendo? Ele já sabia que ia ser uma delícia. Mas é isso aí, também estou tomando aqui a minha guaraná. Robertinho pensa igual eu, tá vendo? Não é toa que o Robertinho quer que eu substitua ele nos vídeos. Como sempre, linda e gostosa. E aí, você, Robertinho? O que nós vamos ver hoje aqui mesmo? Eu já falei, né? Mas... Cara, eu acho que além do tema... Me link aí pra algum lugar. Eu acho que além do tema, por favor, coloca o Malte pra trabalhar do jeito certo. O pedido que eu faço sempre pra você, você pode ter... Mano, o Michael, ele tem essa parada, né, do estilo meio internauta do X-Racing, né, mano? Tipo, mano, ele tá até com a luvinha de andar de moto, tá ligado? Tipo, bota um capacete na cabeça dele com a GoPro. Mano, pra mim ele é um cara que manda vídeo pro X-Racing, mano. Ele é um ótimo pra trabalhar do jeito certo. Ele é estiloso, não tô falando que é um estilo feio, muito pelo contrário. Eu gostaria de ser dessa forma. Eu faço sempre pra você, você pode terceirizar pra ele, por favor. Ah, sim. Ah, pois é, né, Malte? Pode deixar. Todo mundo que aparece aqui tem que fazer o que o Robertinho sempre pede a cada 10 segundos, que é a inscrição aqui no canal. Rapaziada, por favor aí, todo mundo se inscrevendo aí, né? Botãozinho aí o rapaz e o joia. Joia e o outro aí, os dois. Uma das coisas, assim, que eu mais lembro assim de loja de 99 é que eu ia comprar muito jogo, né? Jogo de PS1 e PS2 e uma vez eu... Não, mano. De uma loja de 1,99. Mas, é... Tu já frequentou bastante loja de 1,99, Malte? Mano, mas o cara ia na loja de 1,99 comprar jogo de videogame, mano. Que loja era essa? Onde é que ficava, mano? Eu chegava na loja de 1,99, só vendia aquelas varetinhas, que é uma boquinha, sabe? Uns tamagotchi podre, que funciona a pilha, só que a pilha você tem que comprar separada e a pilha custa mais de 1,99, tá ligado? Pirata? Não, 1,99 não acha nem fudendo jogo por 1,99. Eu comprava jogo, mano. No Camelô, tipo assim, tinha promoção de, mano, de 3 jogos, 20 conto, tá ligado? Pirata é 5 conto? Na feira. Pirata ainda é 5 conto ainda, na feira. 5 conto. 3 por 10? Na loja de... Quê? Pirata é 5 conto? Mano, ô, pirata não vende em loja de 1,99, não é possível, mano. Já, eu ia muito com a minha avó na loja de 1,99. Eu gostava muito de comprar aqueles bonequinhos de... Sabe aquele Toy Story verdinho? Comando? Ah, sim, sim. Nossa, tava minha turma com os comandos. É, que minha avó é do interior e aí as lojas de 1,99 do interior, elas têm o... Acho que é o que não vendeu na capital, vai pra lá, entendeu? Aí era só a melhor parte ali. O que tinha muito em loja de 1,99 era Beyblade. Beyblade. Ó, isso aí eu tenho que dar razão, tá? Tinha mesmo. Vamos ver lá. É um prato de ração? Tinha que falar Daddy Wee. Tinha que falar Daddy Wee. Se você brincava de Beyblade e não falava Daddy Wee, quanto mais você gritava, mais potente sua Beyblade girava. Então, mano, você tinha que gritar o bagulho. Se você brincava sem gritar o bagulho, brincou errado. Ó, Beyblade. Ó, vamos ver lá. É um prato de ração? Não, não, sem emoção, sem emoção. Vai de novo. Não, se eu tivesse ali, eu falava, não, vai de novo, turma. Vamos aí, pega a Beyblade de novo, vai de novo. Tem que gritar com emoção, porra. Sente o negócio. Sente que você e sua Beyblade são um só. A Beyblade é uma extensão do seu corpo, tá ligado? Se você gritar o alto o suficiente, a besta dentro da Beyblade vai sair e virar um dragão. É isso que vocês têm que imaginar, porra. Que broxante essa brincadeira. Vamos ver lá. É um prato de ração? Tem que gritar com vontade, com ódio, mano. Com vontade de acabar com a raça do seu inimigo. Ele sai chorando. É isso que você tem que fazer, mano. Olha lá. Vamos jogar o brinquedo Beyblade. A sensação do momento. Caio. Caio. Não, isso porque não mergulharam no álcool, né? A sensação do momento. Tinha que deixar de molho no álcool uns 30 segundinhos, assim. Você tirava e saía faíscando. Quer dizer, dizia que faísca saía, né? Comigo nunca saiu. Cara, vamos lá. Outra coisa da Loja de 99 era o bendito Tetris 1001. Nossa! Cara, aquele joguinho... Eu já tive isso aí, mano. É tipo um Game Boyzinho, assim. Aquele plástico meio translúcido, assim, não é? Sim. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Eu já tive um negocinho desse aí. Poxa, olha o Disney Mickey. Tinha vários jogos, né? Tipo, eu lembro que, mano, tinha tipo um 100 jogos esse negócio aí. E era tipo só uns quadradinhos. Só que cada um era um negocinho diferente. Tinha tipo... Você tinha que controlar um quadradinho. Daí você tinha que fazer um negócio, não sei o quê. Era tudo quadradinho, mas era sempre um diferente. E tinha tipo um 100 jogos diferentes dentro disso aí. Muito louco. Mano, se for pra pensar, é muito louco mesmo, mano. Era tipo 100 jogos num negocinho que custa 1,99, se for parar pra pensar. O 80 deles era Tetris? Eu não lembro, tá? Eu não lembro, mano. Eu não lembro. Nossa, eu comprei um desses aí com 30 jogos. Aqui a gente acelera o carro, dá pra sementar o carro. É, ó, tem de carrinho, mano. Tem de carrinho, parço. Do carrinho também, né, velho? Aquele ali era muito bom, porque tinha um momento, assim, que tu sentia muito o Emerson Fittipaldi. Mano, eu tive esse trem, mas eu tive durante pouco tempo. Porque eu lembro que acabou a pilha, eu nunca mais brinquei, mano. Porque eu tinha uma brisa de que, tipo, os brinquedos que eu tenho que desparafusar pra botar pilha já é brinquedo muito inacessível pra mim, entendeu? Eu gosto dos brinquedos que eu tenho que apertar o negocinho e tirar. Se tem que desparafusar, já... Porra, é foda, mano. Eu olhava assim e falava, putz. Que merda, mano. Preguiçoso desde sempre. Não é que é preguiçoso, mano. Que eu sempre lembrava que precisava de pilha quando meu pai não tava perto. E qual que era a chance de uma criança de seis anos ter uma chavinha Philips pra desparafusar? Nunca, né? Eu só lembrava que precisava de pilha quando meu pai não tava. Tipo, ia voando assim, aí uma rápida, só desviando, cara. Muito da hora. Olha lá. O Tetris clássico, né? Nossa, mas... Ah, não, não é o clássico. Eu tive esse negócio aí durante pouco tempo. Eu não lembro o que aconteceu com o parede brincar. É o Tetris de Arma, né? Battle Royale. Ah, é de... Tetris Battle Royale? Nossa, mas... Ah, não, não é o clássico, não, isso aí. Tiroteio. É o Tetris de Arma, né? Battle Royale. Esse tipo de jogo aí que deixa as crianças violentas. É um stanck dando tiro. Nossa, mas essa é a evolução do Space Invader, que o invasor vem do lado. Eu não lembrava, pra mim vinha só da frente, não era? Sim, ele é muito mais difícil, né, cara? É. Foi uma atualização que fizeram. É o 2. O Mount não viu o Pet Notes. Me perdia direto no menu desse brinquedo, daí eu não sabia como funcionava direito, porque eu era criança e me dava assim, ah, joga aí. Eu não sabia o que fazer. Acabaço, hein? Até eu sabia. Eu tava brincando de escolher o jogo e não jogava nenhum. Acabaço. A brincadeira de escolher. E, ô Maicon, como o Mount é um cara dos jogos, vamos jogar Tetris contra ele, então, aqui nesse jogo, nesse vídeo. Bora, 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 bora. Nossa, mano, eu caí igual uma luva, hein, mano? Parece que o Robertinho sabia que o Mount tava dando a vida nesse jogo. O Mount tá dando a vida nessa média desse jogo, tem uns 3 dias, 4 dias, 7 meses. Eu não sei quanto tempo que ele tá jogando isso aí. Mas caiu igual uma luva, hein? Hora que o Robertinho falou... Mano, imagina num vídeo do Coisa Nossa, o Robertinho fala, ah, vamos jogar um jogo de clicar em bolinha aí no ritmo da música, carangão. Eu falo, ô, louco, vamos, vamos agora, vamos agora, pra você ver, Robertinho. Chega aqui, Robertinho, pra você ver, caralho. Vem cá, tomar um cacete. Não, eu quero ver, cara. Já ganhei 4 campeonatos de rua de Tetris. Prepara, vai. Começou já? Começou, começou. Como é que foi pros lados? É na setinha? Ah, tá. O bom é que eu não tô vendo a tela dos dois, tá incrível. Mas o Mount tá menino, hein? Ele é mais rápido que isso aí. Ah, eu errei isso aqui. Eu sou treinado, sou pro player de Tetris, acredita? Jogo isso aqui todo dia, ó, ó. Ô Maicon, por favor. Depende do seu título de Tetris de rua, cara, por favor, mano. Ah, coitado. Ah, mas meu Tetris de rua era diferente. Foi empilhando tijolo, tá ligado? Vou acabar perdendo isso aqui, mas é pra representar. Todo mundo um dia perde, né? Só quem perde fala isso, hein? Como é que é? Eu tenho que fazer uma cor bonita? Qual que é o objetivo? Tá ligado? O cara não entende muito. Ah, perdi, cara. Você já perdeu, Maicon? Perdi, cara. Não, é... Ah, perdi também. Que bosta, mano. É que, tipo assim, aparece embaixo a sombra do que vai cair ainda. Aí eu acho que já tá lá embaixo. Aí eu já tava vendo outro, outro negocinho. Quando eu vi, já tava empilhando tudo, assim. Foi o que que tá acontecendo aqui? Eu vou te defender e assim que passar a pandemia, a gente vai fazer esse desafio ao vivo no estúdio com o Tetris original, porque esse aí é... Fazer um Tetris tipo o Genga, você dá a peça pra gente, a gente tem que encaixar, sabe? Aí quem passar da linha primeiro perde. Aí tem que, sabe? Tipo engenharia, assim. Dois times de 50, cara, alguma peça. Já monta um prédio, já me engenharia. Dez milhões de views nesse vídeo e a gente constrói um prédio. Faz a fundação. Mano, mas tem um joguinho desse, não tem? Que tem lá um... Tem um fia da puta, um trem que fica girando aqui assim. Aí com a cordinha. E você tem que ir colocando os andares do prédio. E fazendo o prédio mais reto possível. Se você for colocar tortinha, ele começa a ficar pinto, igual uma piroca torta. E aí você tem que ir compensando o peso. Não tem um jogo que é assim? Eu lembro que eu jogava no celular esse joguinho. Não no meu, né? No celular da minha mãe. Vamos lá, o próximo item aí, ó. Mola maluca. Chama aí, Marcon. Mola maluca. Não, é aquela que eu ganhei, né? Não, é aquela que eu ganhei os triquetorres. Tipo um triquetorres, só que é tipo triquetorres. E é só um prédio só. É só um negócio. Tipo, o trem fica girando assim. Quer dizer, a cordinha fica balançando. Você tem que parar e aí vai subir no prédio. É isso aí. Mola maluca. Nó, é aquela coloridona? Ah, vamos ver. Preciso ver o vídeo. Mola maluca é aquela que você pega, você faz de assim, não é? Aquela coloridona que você pega de cada lado, você fica... Vamos reconhecer que é a mola maluca. Vou reconhecer. Ah, tá. Ah, então fala isso aí. Isso aí é uma sensação de engraçado. Isso aí é um dos negócios mais chatos que eu já vi na minha vida. Quebrava que era uma tristeza, né? Olha só, que efeito legal. Às vezes que ela enrola... Nossa, olha só. Olha que... Porra, chatona do caralho, mano. Eu sou hater desse brinquedo aí, mano. É nostálgico, de fato é nostálgico. Mas você pega, você fica olhando a corzinha e acabou a brincadeira. Parecia que um anel enrolava pro outro lado assim, você lembra disso? E eu lembro que eu comprei isso aí, eu usei por três horas e depois me perguntei qual que é a utilidade. Eu fiquei ali mexendo com a mola, aí depois de um tempo ele tá aí, agora o que que eu faço com isso? É tipo a pessoa que compra o handspinner, tá ligado? Sim, sem handspinner, fica girando. Ah, fidget spinner é mó bacana. Dá aquele relaxamento mental. Dá aquele relaxamento. Fidget spinner é outro negócio que eu não entendi também. Mano, mas qual que é a parada? O fidget spinner só gira, mas por algum motivo era satisfatório girar. Eu concordo que era gostoso girar o negócio, mano. Aquele negócio é brincadeira, legalzinho. O problema é que eu não travava. Aí você ia comprar o fidget spinner na loja de 99, não girava. Aí o negócio era pra acalmar, você ficava... Passar um ódio, girava. É, pegava ali um pouquinho de margarina ali com a faquinha e passava dentro do fidget spinner, ficava... Cara, tamagote é muito antigo, cara. Tamagote, eu tive outras versões. Eu nunca tive o tamagote original, eu sempre tive outras versões assim. Não o original, mas o tamagote, o tamagote mesmo. Eu sempre tive outras paradas. que tentava imitar o tamagote, só que eu nunca tive o tamagote, mano. Oi, ele morria, né? Morreu, perdeu o dinheiro, não tinha volta. Sim! Não, não, não. Tinha um botãozinho pra apertar. Tinha um negocinho atrás que tu enfiava com uma agulha pra poder religar, velho. Uma vez eu enfiei um palito de dente lá e quebrou. Nossa, mano. Grafite, mano. Eu lembro que já aconteceu isso com grafite uma vez. Fui lançado o grafite 07 no negocinho, no botãozinho de trás de algum brinquedo meu, quebrou o grafite lá, roubou a brisa, hein? Acabou com o brinquedo. Ai, ai, por quem não lembra do tamagote, é isso aí, ó. Melhores pais e mães aí foram, são dessa geração aí que tinham cuidado no chinho. Ó, 21 quilos. A criança tem. Não, deve ser bem mais leve que isso, esse brinquedinho. Um pole dos anos 90, né? No máximo, uns... 50 gramas, 100 gramas, no máximo. É um pole dos anos 90, né? E tinha um negocinho que você chegava a pé... O zap do carangão apitando... Deixa eu montar meu zap, só um segundo. Perto você emparelhava, não tinha um negócio assim? Aí tá muito chique, irmão, tio. Mas eu acho que esse aí era mais novo já. Olha. Joaquim pole, Joaquim pole! O negócio morrer e fome. Ô, será que tem recorde de tamagote? Tipo assim, o bicho que mais viveu? A vivo até hoje, um assim? Sim, são 145 dias. 145 dias só? Viveu? A vivo até hoje, um assim? Mas ele morre de... De morrido? Morte morrida, não? Ele é de morte morrida? Viveu. A febre passou depois de uns dois anos, mas teve gente que guardou o brinquedo. Em 2006, um usuário conhecido como Kili Esmun, nos fóruns de Tamagote, bateu o recorde de longevidade do bicho. 145 dias. Acho que sim, ele morre de véio? O bicho podia ficar vivo infinito. Enquanto você cuida dele, ele fica vivo. Ia ser muito mais massa. Na real, porque daí ia estar até hoje alguém cuidando, tenho certeza. 145 dias. Pode existir, né? Se trocar a bateria, dá pra rolar. Agora, como é que funciona a memória desses negócios tão pequenininhos assim? Ih, passou dois dias. Isso aí é foda, mas naquela época eu não tinha as memórias, né, mano? Ah, se pá, que nem precisa de memória. É só um... Nem precisa de memória, se pá. É só um negocinho que computa o... A idade do bicho, sei lá. Eu não preciso de memória. Eu não preciso guardar nada. Tinha que esqueceu, voltou. Às vezes eles dependem da bateria pra manter a memória, né? Então o cara vai trocar a bateria. Trocar a bateria, acabou, né? Aí já era, né? Talvez... Ah, entendi. Você tem pra fazer uma gambiarra de ligar duas baterias ao mesmo tempo e aí você tira... Botar uma batata, um limãozinho ali, né? Não, e é engraçado esse negócio de loja de 99. Faz sentido esse negócio de trocar a bateria pela... Pode ir pá. Porque hoje em dia não é mais loja de 99. Não. É como se fosse um bazarzinho. Como se fosse uma loja que tu vai encontrar tudo e alguma coisa lá vai ser barata. O que que tem de 1,99 mais nessas lojas? É pilha usada. Pilha usada. Tá bom o Air, tá ligado? Aqueles docinhos. Acho que nem moeda de um real. Deve ser mais caro lá do que o 1,99, né? Você paga 5 reais da moeda de um real. Cara, tinha muita... A moeda... Aquele chocolatinho de moeda de um real? Éba nas lojas de... Não era de um real a moeda, né? O do chocolatinho. A moeda de um real é recente até, se eu for parar pra ver. De 99. Era de um real? Era? Ô, louco, mas o chocolate veio antes que a moeda de um real, não? Caralho, o chocolate veio depois que a moeda de um real. Na minha cabeça a moeda de um real existe há pouco tempo. Era de pirata? É, mano, era... Se pá, que era moeda de pirata. Ou era de 25 centavos ou era de pirata. Vocês estão brisando. Era de pirata, cara. O chocolate de moeda... Aí, depois que vem a moeda de um real, talvez tenha tido um chocolate de moeda de um real. Mas eu lembro do chocolate, tipo, era a moeda era de ouro, de pirata, ou era uma moeda era de 25 centavos. O que ele tá falando? Tô falando do chocolatinho de esgrama. E aí, depois, veio o slime. Minha mãe odiava a moeda porque eu manchava todas as minhas roupas. Não, mano. Teve uma vez que eu tava brincando de amoeba, mano. Aí, tipo assim, eu não sei qual foi a brisa. Tava na casa de um amigo meu, aí, tipo, ele tinha uma escada na casa dele, né? Aí ele ficava em cima da escada, assim, eu ficava embaixo. Aí a gente tinha que colocar a moeda, assim, e deixar ela... Ela caía, assim, tipo, na cara... Tipo assim, nossa, eu não sei nem explicar que brincadeira que era essa que nós tava fazendo. Tipo, ficava um embaixo, ficava um em cima. Aí o cara de cima pegava a moeda e deixava assim. Tá ligado? Tipo, deixava assim o negócio caindo. Aí o negócio tinha que ficar caindo enquanto ele não desmanchasse em duas partes, tinha que deixar cair na cara do cara que tava lá embaixo, entendeu? Aí ficava lá o cara segurando. Enquanto ela tá em teia, enquanto ela tá caindo sem desmanchar, o cara lá de baixo fica recebendo a moeda na cabeça, na cara, assim, e é isso. Aí, mano, aí, tipo, nunca... Nós fez isso umas cinco vezes. Tipo, eu fiz, aí caiu, aí a gente trocou, aí ele fez, caiu, e a gente continuou. Aí chegou num momento que o negócio não partiu e eu tava lá embaixo. Aí o negócio não partiu, ficou caindo na minha cara infinito e o meu amigo rachando o pau de rir lá em cima porque o negócio não dividia nem fodendo. Aí ele começou a rir demais, aí, mano, aí começou a ir no meu cabelo, aí depois vai tirar do cabelo, mano. Não tirou do cabelo, a brincadeira acabou em desastre. Fiquei com uma moeba no cabelo pro resto da semana, mano. O pior é que eu nunca peguei muito essa época da moeba, cara. Sério, cara? Meu Deus. Não, eu peguei... Eu nunca tive uma moeba, eu sempre brincava com a dos outros, mas eu nunca tive uma. Muito da massinha de modelada, a moeba não, cara. Também, também. A moeba eu peguei. Você mentiu o canudinho aí, você jogava ar, fazia uma bolha, estourava, sujava todo mundo. Aí hoje em dia tem slime, tem slime até que o cara faz em casa. É verdade, inclusive agora o Maicon vai fazer slime. Cadê? Eu chamo o Nilson, o Isaías Papinho, coisa nossa, mano. Pode começar. Nossa senhora, não sei nem por onde começar. Como é que se faz? Eu sei que tem cola. Você bota cola, catarro, é... Big Big mastigado, mistura, que vai dar bom. Eu vi o seu Nilcinho lá fazendo slime, naquele vídeo clássico dele. Isaías Papinho, que é Nilcinho? Nilson Isaías Papinho. É o Nilson Isaías Papinho. Ele pegou o começo e o final do nome, pô. Seu Nilcinho, que ele ganha. Nilson Isaías Papinho. Olha ele aí. Uhul. Marvado. Nossa, velho. Nossa. Amoeba. Amoêba. 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 A criança se diverte com uma geleca, mano. É tipo só uma melequinha, tá ligado? Que é a coisa mais legal do mundo. Tipo, mano, você dá uma meleca pra criança, ela fica felizona. Olha que coisa maluca, velho. Eu ficava felizão do brincar de amoeba, mano. E é só tipo uma meleca. É uma gelequinha. Olha lá. Olha o que você falou, Amoêba. É de fazer o canudinho, né? Aham. Se pá que até hoje eu acho divertido. Se eu sempre deixar uma amoeba aqui na minha mesa aqui, duvido. Mano, chega uma pessoa aqui agora, deixa um potinho de amoeba aqui pertinho de mim aqui assim. Vai ficar aí. Só que aí depois vira e mexe que eu vou dar uma olhada assim. Aí vou dar uma pensada, vou olhar. Mano, eu vou ter que abrir o potinho e brincar com a amoeba. Não vai ter jeito, mano. Eu vou pegar, vou brincar, vou dar uma cheirada. E é um negócio meio idiota, mano, é só uma geleca, velho. Por que nós é assim, ser humano? Olha lá, olha o que você falou, Amoêba. É, de fazer o canudinho, né? Aham, que loucura. Como é que um negócio desse pode ser tão divertido, né? É, eu tô nessa brisa agora, mano. Eu tô nessa brisa agora, tá vendo? Ele me entende. É uma meleca, tá ligado? A criança se satisfaz com pouco, né? Com gosma, com sujeira, né? Tá vendo? Ali que sobrou, foi o brinquedo. Já era. E eu acho que era mais legal que a gente tinha acesso fácil, né? Sim, sim. É, baratinha. O legal era quando a Amoêba já não era nova. Você pega de graça no nariz, uma meleca. Acesso fácil, né? Sim, sim. É, baratinha. O legal era quando a Amoêba já não era nova, que aí não era mais... Era Amoêba, cabelo, sujeira. Isso aí é. Incorporando, era... Esses slime que você vê aí que a galera põe negocinho pra fazer barulhinho, isso aí é uma... é um remake da Amoêba suja. Que tira tudo lá no meio. Que horrível, né? Pô, mas a Amoêba que tem espuminha gostosa, hein, mano? Esse próximo que é a Cobra Mágica. Cara, falando assim, eu acho que quando vocês verem o vídeo vocês vão ver o quanto... Isso é f***. Cobra Mágica? Que isso, Roberto? Nossa, essa é f***. Essa é f***. Eu não lembro desse aí, não. Ela era toda travada, ela não mexia direito, né? Eu não lembro desse aí. Cara, pior que eu não lembrava disso aí. Eu também não. Esse era um negocinho que você pegava na bundinha dela e aí ela se mexia todo estranho na frente, assim. Nossa, não tava ligado, não. Isso era muito legal. Isso era muito legal. Mas legal, mas legal. É divertido, dá pra assustar uns amigos. Achei que era aquela que amarrava no pé, sabe? Galera que amarrava o fio de nylon no pé na cobra. A cobra fake, aí andava assim, a cobra via, a rapaziada tomar susto. É uma coisa que eu acho que o Silvio Santos faria. Com certeza. Com convidado, chama o cara no palco e amarra a cobra, né? Sério? Flautinha com partitura. É, eu... Partitura, mano. Partitura? Partitura, velho. E o cara faz música. Partitura, mano. Não, mas o que que é isso aí? Nossa, flautinha doce, flautinha salgada. Do Avengers, mano. Flautinha doce, que tinha em toda a loja também. É verdade, é, não. Vendia bastante asfalto. Cara, ela sempre vinha com uma partitura. Tipo, eram sempre as mesmas músicas. Noite Feliz, Caicá e Balão. Eu nunca olhei a partitura, mano. Eu nunca olhei a partitura. Eu só ficava soprando e fazendo barulho. Eu nunca olhei pra partitura. É mesmo? Sim. Eu não sabia dessa partitura, dessa parte de partitura, não. Pra mim, era só pro som fez. Eu sabia que vinha a flautinha e dava pra tocar nela. É. É. E essa aí, a partitura, eu acho que os buraquinhos, eles, cada um é um herói, né? Sim. O Capitão América, depois é o Hulk. Ó, legal. Aí você aperta o buraco do Homem de Ferro, mas... Então, assim, sai a música tema do personagem. Não, sai a voz dele, de uma vez. Mas eu lembro que vendia muito essas flautinhas e vendia muita em 1999, em 1999, gaita, na época, também. Rapaziada, só lembrando do rapazinho, se você esqueceu ali da TV que eu pedi, dá agora, se inscreve aí, o like também é importante. E obrigado a todo mundo que pediu pra eles me chamarem, viu? Tamo junto aí, grande beijo a vocês, pede mais. Que delícia! É, mas então, uma coisa que tinha muito também na 99, aquele salgadinho lá, que era muito barato, aquelas pururucas, que era tipo... Hipoca doce, um real. De sacão, né? Isso, é, de sacão gigantesco, assim, que era um gosto maravilhoso. Tô ligado, tô ligado. Só não sentia ele. Mas era bom. Tinha uns sacões enormes, mano. Era puro sal, tá ligado? É, muito bom. O negócio, tu enfiava um monte na boca de uma vez, só ia derretendo. É, é. Ah, é bom que esse não enjoava, né? Você ia comendo e o gosto não tinha, não ficava ali. Ó, mas eu imagino que vocês comiam esse salgadinho tomando Guaraná, né? Mas é, cuidado, Robertinho, que perguntem. A primeira coisa que eu fazia era falar assim, mamãe, traz o salgadinho do E99 e o meu Guaraná. Guaraná com o gelinho da forminha que comprou também, que isso aí do E99 era útil. Tinha forma de gelo, forma de gelo. Você ia ver que criança peculiar o Mount Jair. Ele ficava feliz em ir pra loja do E99 pra comprar forma de gelo, mano. O cara tinha seis anos com espírito de E95. Mas é isso. Vou tomando minha Guaraná daqui. Obrigado a vocês aí que assistiram o vídeo até agora. Estou voltando aí novamente aqui para o Coisa Nossa. Fala aí se vocês querem que eu continue. Muito obrigado aí por todo o apoio que vocês me dão aí nesse canal. E obrigado também, Malte, pelo primeiro vídeo. Foi um grande prazer, querido. Eu que agradeço. Foi um prazer aí, inclusive, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado o pessoal que chamou aí pra eu vir. Chama mais. Grande beijo aí. Ai, que delícia! Diretor Vecri, Red de Conteúdo, Menino e Menino da edição. Bão, hein? Bão, hein? Vou até deixar um like aqui, mano. Bão, hein? Bão, hein?